O código MATLAB é bem simples que a gente vai usar, está no site do meu livro, nesse URL assino. Basicamente, então, esse exemplo é de uma transmissão de um símbolo DMT. E, no caso aqui, é um único símbolo. A gente assume que o canal estava inicialmente relaxado, isso porque a transmissão de vários símbolos faz com que o canal, por ter memória, a saída dele ao símbolo atual dependa, eventualmente, de símbolos passados. Mas, aqui, para simplificar, então, esse canal está relaxado e o número de pontos da FFT, o comprimento dela é apenas 4. Vou fazer um exemplo bem pequenininho. Então, antes da gente, o detalhe, vamos só executar e olhar aqui o resultado. Basicamente, se eu comparar o vetor X de K com o vetor Z de K, dá para perceber que eles são idênticos. Ou seja, esse é o símbolo de QAM que eu coloquei na entrada e aqui é na saída que eu estou obtendo. Então, é óbvio que aí está tudo funcionando bem, a gente vai agora buscar passo a passo, entender o que está acontecendo. Então, a resposta ao impulso, ela é basicamente composta por apenas três valores. Esse daqui está representando o instante N igual a zero. Esse é o valor da resposta no instante N igual a 1, N igual a 2. Então, é uma resposta ao impulso de bem curta duração. Se a gente plotasse ela, seria... A gente está verificando uma situação de apenas três valores, onde esse valor aqui vai ser mais correto a visualização. Matlab inicia o índice 1, mas a gente estaria indicando mais corretamente que esse é o primeiro elemento, N igual a zero. Então, a dispersão desse canal, ela é de duas amostras, porque eu tenho aqui o 1 e o 2. Então, essa dispersão, ela vai impactar na escolha do tamanho do nosso prefixo cíclico. Então, para uma dispersão de duas amostras, a gente no mínimo vai ter que usar um prefixo cíclico com uma duração de duas amostras. Pois bem, antes de começar a simulação propriamente dita, eu preciso dos valores H de K para usar a equação fundamental da DMT. Lembre que o Y é o H vezes o X. Então, para estimar, eu vou usar a FFT da resposta ao impulso. Mas vejam, essa resposta ao impulso tem três valores. Então, se eu simplesmente usasse dessa forma, a sintaxe fosse... Eu teria calculado uma FFT de três pontos. Ora, no código eu estou usando uma FFT de quatro pontos. Então, o espaçamento entre os tons de frequência é dado por uma FFT de quatro pontos. Eu estou fazendo, no caso da estimativa do canal, eu tenho que estimar nessas mesmas frequências. Então, eu tenho que impor que sejam quatro pontos nessa FFT que estima o canal. Ou seja, eu tenho que colocar aqui um quatro. Para eu poder ter esses valores que estão sendo, por exemplo, esse é o valor do nível DC, esse é o valor do primeiro tom, esse é o valor do segundo tom, que no caso aqui é a frequência de Nyx. E esse aqui é o complexo conjugado do primeiro. Então, o importante aqui é que esse N force a FFT a calcular a DTFT nos valores corretos. Bem, ainda como preparativa, a gente está assumindo que o receptor tem um conhecimento perfeito desse canal. Na prática, o canal tipicamente tem que ser estimado, e há um erro nessa estimação. Mas assumindo uma estimação perfeita, o receptor, para retirar o efeito do canal, ele pode simplesmente fazer o inverso que o canal fez. Então, por exemplo, se o HDK em um determinado tom tem um valor 3, ou seja, o canal multiplicou por 3 o valor de entrada, então, equalizar seria multiplicar por 1 terço. E se aqui é um número complexo, não tem problema. A equalização é, basicamente, 1 sobre esse número complexo. Então, agora, depois dessa linha 5, nós estamos prontos para fazer a simulação propriamente dita a partir da linha 6. Então, aqui a gente tem o símbolo que é a N. Lembre-se que isso são os 4 valores, mas eu tenho, meu grau de liberdade é restrito à determinação desses 3 valores. Com esses que seriam DC e NYCT tendo que ser números reais. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar, se eu quiser brincar, 6, eu posso botar menos 3, mas eu não posso botar números complexos nesses dois. E aqui, então, há qualquer número complexo, desde que eu faça a simetria hermitiana aqui. Então, basicamente, o que vem para cá, no caso aqui é só um tom, na verdade, eu não tenho grau de liberdade, porque, basicamente, tenho que repetir, fazer o complexo conjugado desse. Bem, uma vez, então, estabelecidos os símbolos, que vieram das constelações que há remutilizadas, eu estou pronto para fazer a modulação através da IFFT. Aqui é só um fator, porque, no MATLAB, a FFT não é ortonormal, ou seja, ela não preserva a norma dos vetores de saída, não é a norma do vetor de entrada, mas, através desse fator de escala, eu posso fazer, então, que a norma desse vetor seja igualzinha à norma do vetor de entrada. Ou seja, isso representaria a energia do sinal, na verdade, a raiz quadrada dessa energia, mas, para quem já estudou o teorema de Parceval, o que eu estou fazendo aqui é só impor que o teorema de Parceval seja respeitado e a energia no domínio do tempo seja conservada no domínio da frequência e vice-versa. Então, aqui na IFFT vai aparecer esse fator multiplicando e aqui, na linha 11, vai aparecer um fator dividido. Pois bem, feita essa modulação, eu tenho que impor o prefixo cíclico. Como a dispersão do canal foi de duas amostras, então, eu vou pegar as duas últimas amostras, que são essas, e aí eu vou compor o sinal com o prefixo cíclico, criando, então, um prefixo com essas duas, que seriam as duas últimas amostras do vetor X de N. E agora, então, eu posso convoluir essa, que seria a sequência, representando o sinal com o prefixo cíclico adicionado, com a resposta ao impulso do canal. Esse vetor, então, eu preciso agora extrair o prefixo cíclico. E aí, como eu sei que a dispersão foi de dois, o prefixo cíclico que eu escolhi também foi de dois, eu sei que as duas primeiras amostras não são nada mais do que as, digamos assim, respostas a essas duas primeiras, eu posso extrair pegando a partir da terceira. Então, as quatro, a partir da terceira, me dão o meu vetor no domínio do tempo, que pode ser transformado para o domínio da frequência através da FFT, de novo, uma FFT ortonormal. E aqui é feita, então, a equalização, multiplicando cada um desses elementos pelo que eu obtive aqui no FEC, através da inversão da resposta em frequência do canal. Tchau. Tchau. Tchau.